Hoje na festa forte vai rolar uma putaria Hoje na festa forte vai rolar uma putaria Silveiro tocando, tá chovendo periquita Vai mexer a umbrela loucona de balinha Vai mexer a umbrela loucona de balinha Hoje na festa forte vai rolar uma putaria Hoje na festa forte vai rolar uma putaria Vai mexer a umbrela, loucona de balinha Hoje na festa forte vai rolar uma putaria 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 DJ, 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 Silveiro tocando, tá chovendo, periquita Vai mexer a umbrela, loucona de balinha Hoje na festa forte vai rolar uma putaria Hoje na festa forte vai rolar uma putaria Vai mexer a umbrela, loucona de balinha Hoje na festa forte vai rolar uma putaria 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 Obrigado.